Boa noite a você que nos acompanha agora Ok, maravilha, maravilha, maravilha Nilo Peçanha Boa noite Nilo Peçanha Boa noite amigos da Rádio MC, muito boa noite a você que nos acompanha agora Através do Facebook da Rádio MC, também pelo nosso aplicativo Falamos ao vivo Nilo Peçanha, hoje segunda noite dos festejos do Senhor do Bonfim Onde tivemos a primeira noite com grandes atrações aqui Adão Negro, né, teve Side Bamba, Binho Capilete que deu um show logo na abertura E hoje pra começar a segunda noite, Banda Pirilampo e Lã Michel de volta de Nilo Peçanha Pois a boa, meu amigo Souza Grapeuna, toda a equipe da Rádio MC que faz um trabalho belíssimo Estamos aqui de volta, e agora nos festejos do Senhor do Bonfim Tivemos no ano passado no tradicional São Pedro e hoje no tradicional festejo de Senhor do Bonfim A gente fica muito feliz, a galera de Nilo Peçanha, fiquem ligados aí que já vai começar o nosso show E tem muita coisa boa, repertório novo aí, fiquem ligadinhos Como sempre, a cada apresentação é coisa nova na banda, né, e a turma tá ali sempre os fãs Acompanhando todos os shows, né, Leilão? Claro, sempre acompanhando, a gente fica muito feliz Muita gente não consegue assistir, ir ao show por conta das demandas Mas assim, as redes sociais tá falando muito aí, prova disso vocês da Rádio MC Que levam, entregam para o mundo todo, e a gente fica muito feliz E a galera fica ligada aí, que vai ter coisa boa aí Vamos fazer um convite pra turma acompanhar ao vivo agora Porque o pessoal já passou o som, já tá esperando o Ilan no palco ali Tudo ok, vem, vem, vem assistir na Rádio MC E se você tiver Nilo Peçanha e turma na região, pode vir que ainda dá tempo ainda Assistir o nosso show ao vivo Se não, lá na Rádio MC, tamo junto Valeu, valeu Ilan, bom show pra você, toda a banda Pirilampo Segunda noite só começando, Pirilampo agora no palco Você vai acompanhar tudo ao vivo através do Facebook e da Rádio MC Do nosso vice-tito Amanhã teremos o bloco Amigos do Jeg Pra fazer aquele somaça pra vocês Pra fazer aquela alegria Percorrendo as principais ruas de Nilo Peçanha Teremos também show aqui em nosso palco principal Mas a segunda noite vai começar Vai começar Nilo Peçanha Sejam todos bem-vindos Essa galera é de Tuberá É de Tuberá E roda toda a Bahia e todo o Brasil É sucesso por onde passa Em nome da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha Da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha Olha o sucesso Atenção quem tá solteiro aí Quem tá comendo água Se liga aí, ó Vamos lá Tá comigo na cabeça, não esquece de mim O dia todo me ligando Vozando indireta, bebendo no bar A vergonha cê tá passando Me dá uma chance, bebê Até me humilho por você Tô com saudade da madrugada Que a gente vai fazer Atenção, ó Quem tá comendo água aí Só tá começando Chega pra cá Joga pra cima Vem, vem, vem pra cima Toma tom uma sentadinha Toma tom uma sentadinha Ainda faz tudo Com cara de bebezinha Ainda faz tudo Joga pra cima Vem, vem, vem É uma tom forma Toma tom uma sentadinha É uma tom forma Toma tom uma sentadinha Ainda faz tudo Com cara de bebezinha Ainda faz tudo Nilo Peçanha Balança, balança Vai, vai, vai Chegando um bom filho Se liga aí, se liga aí, ó Que saudade e amadurado que a gente vai fazer Aí se liga aí, ó Quem tá feliz, que tem fé em Deus e não pensa Chega pra cima, vai É uma bubada, toma, toma, toma sentadinha É uma bubada, toma, toma, toma sentadinha Ainda faz tudo com cara de leisinha Ainda faz tudo com cara de leisinha É uma bubada, toma, toma, toma É uma bubada, toma, toma, toma sentadinha Ainda faz tudo com cara de leisinha Joga pra cima, vem, brilando, vai, 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 vai Só quem tá solteiro faz barulho, aê Atenção, atenção Vai começar a revoada, hein Se liga aí, ó Olha o suíço, moca, 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 vai, vai Ela tá solteira, mano, tá carente de revoada, não me tem Olha o suíço, moca, 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 moca Olha o suíço, moca, 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 moca E olha a sejadinha dela, muito gostosinha em ela Vou até bater palma E olha a sejadinha dela, muito gostosinha em ela Vou até bater palma Agora Kika, agora Kika, vai Olha o swing, olha o swing Balança, 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 vem Vinde show estourado, joga pra cima, você bora abrir o lambo A melhor cara já, a melhor cara já, a melhor cara já, a melhor cara já, a melhor cara já Gostou de falar, só de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate, aquele papo de prazer Maluca, pirada, que fortuna de raba Não me desafia, uma leva colocada Mas não me chugam Ela virando o olhinho e eu só 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 Botando, 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 botando Joga pra cima, vem, vem, vem É isso aí! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me ajuda e canta comigo, vamos lá, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Coisa linda, hein? Tomar tchau, tchau, misto. Doi devagar, Erde. Esquise seu ex ou te ajuda. Ei. Gostar botar então, publicação. Chama na tua raba Pra esquecer teu ex Vai É só botar adão com pressão Coma na sua raba Pra esquecer seu ex Vem, vai Eu vou botar, vou botar Vou botar Do que baixo, pra cima, de cima, pra baixo De volta, de lado Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso Do que baixo, pra cima, de cima, pra baixo De volta, de lado Ai, ai, ai Alecine, Alecine Hoje tu vai de rato, vai rebolar Só numa santi, tu vai devagar Esse é seu ex, vou te ajudar É só botar adão Chama na sua raba Pra esquecer seu ex Vem, vai Eu vou botar adão com pressão Toma na sua raba Pra esquecer seu ex Assim, ó Eu vou botar, vou botar Vou botar O de baixo, pra cima, de cima, pra baixo Eu vou botar, vou botar Vou botar gostoso De baixo, pra cima, de cima, pra baixo Vem, vai, vai, vai Vou botar, vou botar De baixo, pra cima, de cima, pra baixo Vou botar de lado Vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Abraçando, eu vou botar É perigo lá Galindo, apelilampo Rapaz, só tem uma tarquinha aqui hoje, né? Galera do Barbo dos Artistas está reunida aqui em cima do palco hoje, né? Amanhã tem duelo de X1 entre Cláudio e Marlon Frete, olha que dupla Alô, Daco, meu parceiro, estamos juntos também, viu? Seja bem-vindo, é o show aí, toda a galera massa Vamos lá? Alô, meu parceiro, o Romerson Galvão está na área também? Ah, ele ali no fundo, estamos juntos Galera cobrindo tudo aí da Rádio MC Toda a equipe aí de Nanda A galera da Oxi Agência, estourou, viu? Ah, Mari, não é Fernandes, mas é Mari Reis, né? Massa, David de Terra, sou seu fã, viu, meu irmão? Maravilha, Prefeita, Jaque, um grande beijo Pra você da família Pirilampo Vamos lá? Que não para não, um atrás da outra, não é não? Pai Nunca bateram, olha o Swing aí, vai! Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me distante Mas tem o salão aqui Toda a nossa mulher O áudio que tiver O áudio que tiver A voz do povo é a voz de Deus Tira o pé a senha, vai, vai! Ai, ai, amor Vai lá comigo Eu tô chamando de safado de caixão O que eu faço contigo Eu tô chamando de safado de caixão Rebota aí o seu gemido Do que eu faço contigo Chamando de safado de caixão Sai o seu gemido Do que eu faço contigo Chamando de safado de caixão Tá grande, tá grande Tá grande, tá grande Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me distante Mas tem o salão aqui Toda a nossa mulher O áudio que tiver O áudio que tiver E aí, Milo Fala pra cima Vai, vai, vai! O que eu faço contigo Eu tô chamando O que eu faço contigo Rebota aí o seu gemido do que eu faço contigo Chamando de safado de cachorro Rebota aí o seu gemido do que eu faço contigo Chamando de safado de cachorro de bandido Daí o seu gemido do que eu faço contigo Chamando de safado de cachorro de bandido Ei, chuína, vai Vai, preto Faz o soninho descarado, vai, vai, vai Se liga aí, anzinha Vou te pegar bolado Pra te suir Quer vir pra minha nave? Quer Arranhou as costas Quando passa e come a trapa Treze no suporte Com bolso Com várias notas Emotinho papando Na minha foto Logo sem Fala baixinho Fala pra mim Fala pra homem Já joga pro homem Maciçado Lá lá no peito Que elas gostam Eu vou de uma vez Agora quer o tempo Fala baixinho Fala pra mim Fala pra mim Vai Fala pro homem Vai Ei, tá menino Ah, ah, ah Joga pra mim Eu vou de uma vez Me Eu vou de uma vez Pega volado Para Ele Há Me 母 Sua Siga Fala baixinho Fala pra mim Joga pra mim Joga pro homem Joga pro homem Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que eu fui apaixonar por você Talvez se Deus regressaria isso aí Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu poderia ir a vagar e tudo o que nós dois fizemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Eu fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Balança, balança Oh, firme lá Faz a boa, hein Desalinda, hein Olha só Me disseram que hoje tem Hoje tem Hoje tem cabaré É, vai, vai O teu pai não me aceita em sua casa Pra quem não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar o rolê Você não deu valor Nunca se comprou A partir de hoje O nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter louco Não importa o que me diga Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Quem tá solteiro E no pé senha Joga pra cima Vai, vem Vem cá 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 Muitos pais não me aceitam em sua casa E aqui não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso não acabou Já fui deu pra mim Eu vou meter o gol Você não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de trás Agora eu tô solteiro E vou me levar pra dor Pela pra cima de no pé sanha Vem cámaré essa noite 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 Quem gostou faz barulho O... Zaboni no pé sanha Minha prefeita Jack e toda a equipe Vamos lá É Um abraço Deixar todos os barraqueiros aí trabalhando Bom trabalho pra todos vocês aí, os ambulantes Toda a equipe que tá aí Fazendo essa festa maravilhosa, tá bom? Aqui não para, né? Isso, vai embora Suiga, papá, a Rádio MC cobrindo tudo, hein? Uh! Ei, mortão! Quando tô com saudade Já me arrependi Dei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau, até sarei na hora E aí? Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou Um ar E aí, Guilherme, vai! Nem quando andei De avião pela primeira vez Perdi assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando eu vi Perdeu E o ladrão lembrou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia Vai! Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio E aí, Guilherme, vai! Quem tá feliz, eu tô chorando e canto, vai! Nem quanto andei De avião pela primeira vez Perdi assim Perdi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão, o ladrão lembrou o que era meu E que nem quando andei Com o áudio que dizia Então volta pra mim E aí, Guilherme, vai! E aí, Guilherme, vai! Aí, você que é amor Ou você que é esquema hoje aqui, hein? Você que decide Então vai! E eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Mas sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser logo Circunção Uma transa É enganar minha vida O som do meu quadro Diz o que você Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer ser amor Tu quer ser esquema É enganar minha vida O som do meu quadro Me diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer ser amor Tem, vai! Valença, vai! Valença, vai! Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Mas sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Basta não me chamar Eu vou falar um ladrão O que você É enganar minha vida O som do meu quadro Me diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer ser amor Tu quer ser esquema É enganar minha vida O som do meu quadro Me diz o que tu pensas Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer ser a moto, quer ser a esquema Eu quero ver o abalhinho Essa é a oferência pra Cláudia Carajé Essa aqui é foda Dava pra ver o que é a saudade, mas bateu Esse sorriso engana, o seu filho e não eu Tá clara sua decisão de me deixar Leva o jogo pra baixo, mas o que eu faço? Você prometeu, prometeu, prometeu todas as promessas Carajé E bebida anoitada, as ficadas erradas Aja coríno, nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Abra a porta pra esquecer Não é certão de Quem tá sofrindo, né? Negra, não desce, não volta ligeiro Eu disse, aja coríno Nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Abra a porta pra esconder Sua expressão Cláudia Carajé, meu parceiro, tamo junto, hein? Então volta ligeiro Balança, 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 vai Você prometeu, prometeu, prometeu todas as promessas Quando a boca não fala, mas o coração compensa Bebida anoitada, as ficadas erradas Aja coríno, nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Abra a porta pra esquecer Tá sofrindo Ei, menino Bota o dinheiro Aja coríno O encantador serpente Aja coríno Abra a porta pra esquecer Tua extensão Tá sofrindo Aê Aja coríno Nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja foto pra esconder Sua expressão Ele tá sofrendo, né? Negarão do assí Então volta de perto Bota pra mim Aja coríno Olha o hino dos solteiros aí, ó Os solteiros, ó Se liga aí, ó Liga o flash do celular Liga o flash do celular Só quem tá solteiro Só quem tá Liga o flash do celular Putaria, começa agora Namorar pra quem Isso é disso que a gente gosta Namorar pra quê? Pra quê? Pra quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora Eu tô no baile Eu tô com o estilo Rudeado de fosso É tal pra quem namora É tal pra quem namora Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tal pra quem namora É tal pra quem namora Tô no baile Eu tô curtindo Rudeado de gostosa É tal pra quem namora Vem Oê 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 Liga o flash do celular Liga o flash do celular Só quem tá solteiro Só quem tá Liga o flash do celular Putaria, começa agora Namorar pra quem Isso é disso que a gente gosta Namorar pra quem Pra quem Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora Eu tô no baile Foundation Estou curtindo Rudeado de gostosa Vai 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 É tal pra quem namora É tal pra quem namora Datá casado Fica em casa E os solteiros comemoram É tal pra quem namora É tal pra quem namora É tal pra quem namora Eu tô no baile Eu tô curtindo Rudeado de gostosa É tal pra quem namora Vem Vem No No Ito No No Ei! Os solteiros de plantão, dá um gritão aí! Eita, modão! Meu triângulo! Essa aqui vai pra... Marlon Frete, essa é pra você, viu? É pra machucar! Já que a gente chegou no ponto pro ponto final E você disse não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Vitor, bora! Mas se você prefere ficar na amizade Porque no nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade E no Peçanha, me ajude a cantar Só vocês lá e vem, vem! E não E não O que meu coração ainda é seu? Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Eita, porrozão! E já que a gente chegou no ponto pro ponto final E você disse não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração E aí! Mas se você prefere ficar na amizade Porque no nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade A gente no Peçanha, aceita esse compromisso Cante comigo, vai, vai! Não, não Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Só vocês, só vocês, vai! Então, beijo! Vai! Coisa linda, Muca Batera! Rapaz, que energia maravilhosa, viu? Aqui tá um calor demais Que energia de vocês Apenas começando Ontem teve festa aqui também Foi top demais Eu vi os vídeos aí Na Rádio MC Top, cobrindo tudo E agradecer, né? Especialmente a nossa prefeita Jaqueline Meu parceiro Galdininho também Toda a sua família Toda a equipe da prefeitura Que fez e tá fazendo esse evento maravilhoso Meu parceiro David Terra Também, grande parceiro Que É correria andando na cultura aí Tamo junto Enfim, é todos vocês aí Tem a galera de Tuberá presente Galera de Nilo Peçanha Galera de Itaperuá Valença Mais aonde aí? Grapeuna Galera dos povoados aqui também Tem vários, vários Enfim Sinto, sinto, sinto Felizes e sinto Abraçado pro meu irmão da Prilampo Beleza? Apenas só começando Daqui a pouco tem Jaudo Rodrigues Meu parceiro Meu cumpade, velho Fazendo Ian Danadinho Aos blogueiros de plantão aí Ian, Vito, banda Toda a equipe Então vamo lá Vito Santos, meu parceiro É meu locutor Tamo junto aí Se liga aí J.K. Vamo lá, vamo lá Nilo Canta aí comigo Eu não sou exemplo pra ninguém Se esferava o quê? Como que eu vou ser o príncipe cantar? Não conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Vem! Apaixonou 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 Ei, outro lado Ei, outro lado Eu não sou exemplo pra ninguém E aí E aí Se esferava o quê? Se esferava o quê? Se esferava o quê? Como que eu vou ser o príncipe cantar? Todo mundo fala que tu foi fazer E aí Eu acho que a nossa comunicação falhou Falhou Falava toma e tu escutava amor Gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão bonito, escutava amor Gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão bonito, escutava amor Gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação valeu Eu falava boi e tu escutava amor Gostoso, mas você se emocionou Era gostoso Pra cima, pra cima, vai, vai, vai Eita, modão O conversão da guitarra, qual foi, man? Eita, vai, vai Aí, se liga aí, ó E vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Faciliei ranar Se liga aí, vai Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento E me conhece primeiro E que eu não sou de você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase temendo Mas a minha vontade tá se perdendo com o tempo Fala aí, se vale a pena Oi, eu sou você no esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui mesmo Igual eu tô agora Me fala aí, se vale a pena Eita, melhor Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento E me conhece primeiro Eu não tô sempre um certo Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase temendo Mas a minha vontade tá se perdendo Menino, pensa aí que canta suas mãos pra fora Fala aí, se vale a pena Eu sou você no esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí, se vale a pena A gente se deixará Ou eu sou você no esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí, se vale a pena Eita, bordão É novo de barra no frente Eita P3 de deterimento Vai começar, vai começar O piseiro joga pra cima, vem Balança, balança, balança Vem O piseiro joga pra cima, vem A gente se deixará Olha o piseiro, vem O piseiro joga pra cima, vem Uh! O piseiro joga pra cima, vem Eu sou eu não, eu sou eu não, eu sou eu não Eu sou eu não, eu sou eu não E ela tá soltinha, botando a pé barra Mina, essa é a bata, essa é a menina sensação Eu tô com a menina que caiu não para Mina, safada, fica louca de prisão Ela tá soltinha, dica na pé barra Mina, safada, fica louca de prisão Eu com as vinguinha, fica e não para E o peri longo tá chegando, 30 a 0, vai E ela tá soltinha E na essa, essa é a minha sensação Eu com as vinguinha, fica e não para Fica, tá louca, fica e não para Ela tá soltinha, tô na quebrada E na safada, fica e não para E na safada, fica e não para E aí, e aí Contrabaixo, o rei de apidão O nome dele é Silex Ai, maravilha, vai Simbora, abre o lampo Ferve, ferve, ferve isso aqui, vem Nunca batera, nunca batera Bora, gente, eu vou passar Hoje é dia de bagaceira Chama a galera e vem cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar rabadinha De fazer zoeira Chama todos contadinhos Pra fazer a putaria Guerreiro e pinceiro De adivinar o litro De beijar, fazer a boa Quem tá solteiro Jogar pra cima, vem Hoje é dia de bagaceira Chama a galera Só boleiro Hoje é dia de comer água De balançar rabadinha De fazer zoeira Chama todos contadinhos Pra fazer a putaria Hoje é rei de pinceiro Dia de fazer logia Dia de beijar o litro De beijar, fazer a boa Quem tá solteiro Jogar pra cima, vem Agora é uma amarecinha 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 Quem vai amanhecer o dia na revoada Quem vai amanhecer o dia Joga pra cima, vem Eu sou a surra da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar pro nada Ela fala que eu não presto Que eu não gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar pro nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não quero Eu sou a surra da cachorrada Você não vou dar pro nada E ela fala que eu não peço que eu nasço da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada E ela fala que eu não peço que eu nasço da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar E quem tá tratando o serviço, querendo me envolver Fica a tua casa, fica de você E a minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Joga pra cima, joga pra cima, rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar Porra nenhuma, tu tava na rio do ar A revoada de plantão Já? Nunca bateram Ó, quero mandar um alô especial Cadê Nanda, Nanda? Nanda Acorda, Nanda Cadê Nanda? Acorda, cadê o alô? Você pediu Mandar um abraço para a minha prefeita, Jaqueline Ao nosso vice, Tito Deputado Alain Sanches Sempre aqui com Nilo Bessanha E nosso deputado federal, Valença Raimundo Costa Toda a sua equipe aqui Que festa linda, maravilhosa Agradecer a nossa prefeita, Jaqueline Obrigado pelo convite Mais uma vez Os festejos de Senhor do Bonfim Nilo Bessanha tá em festa A gente fica muito feliz Mas também vem muita gente aqui do Baixo Sul É importante Né? Trazendo sempre os amigos pra tá aqui Compartilhando esse momento maravilhoso Com essa festa maravilhosa Então, só agradecer mesmo, tá bom? Top demais Gente, olha só Tá chegando nosso horário Tá chegando nosso horário Olha o que que Ninha quer hoje Ninha quer o que aí, velho? Boleiro Ó, chegando nosso horário Quero agradecer mesmo, pessoalmente A todos vocês Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho Já já tem meu parceiro Jaldo Rodrigues pra vocês aqui Pra te arrochar muito Quem tá afim de curtir Jaldo aí Dá um gritão aí Muito bem Meu compadre Tá se aquecendo aí Mas enquanto isso Eu vou ensinar pra vocês A nossa música de trabalho E eu quero que vocês aprendam É muito fácil, viu? Vamos lá É mais ou menos assim, ó A gente bota a base, né, Alguinho? Matheusinho Ian Vem, Ian Você sabe dançar essa? Você sabe? Ian, meu dançarino Meu blogueiro Estarado Em nome de todos os blogueiros aí A gente vai fazer um passinho Amanhã tem desafio, viu? Amanhã tem confraternização de dois anos Do Barba dos Artistas Time de Marlon Contra o time de Cláudio da Carajé Murilo ou Chugasqueiro? Ó, é muito fácil a coreografia, ó Se liga aí, ó Quem precisa luzer, UHF? É Vapo, Vapo Toma, toma sentadinha Toma! Toma, toma sentadinha Toma, toma sentadinha O que é YZOH? É, filho Vamos lá, YZOH, mais uma vez Bora ensinar pra galera, bora, YZOH É muito fácil Dá um cheiro, viu, Marcelo? Marcelo, dá um cheiro pra nós aqui É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de... Mais uma vez, vamos uma vez, vai É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Atenção, sucesso pra vocês, sentadinha Cuidado pra você Cuidado pra não se molhar Só quero mais uma vez, senti aquele prazer É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha É vapo, vapo, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha E tá comigo na cabeça, não se esquece de mim O dia todo me ligando Mostrando igreja, bebendo no bar A vergonha, senta, passando Me dá uma chance, baby Até me humilho com você Vou por saudade da madrugada Que a gente vai fazer Só quero mais uma vez Alô, Dino Peçanha E a prefeita, já que É vapo, vapo, toma, 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 sentadinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha Ainda faz tudo com cara de bebezinha É vapo, vapo, toma, toma, sentadinha É vapo, toma, toma, toma E ainda faz tudo Ao vivo, Matheusinho Vamos juntos Brilabino Peçanha Muito obrigado, obrigado, gente Fiquem com a minha próxima Na bola, né? Vai, massa Brilabino 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 Que gostou? Pode fazer barulho Pode fazer barulho Pode fazer barulho Pode fazer barulho Obrigado, obrigado, Dino Peçanha Deus abençoe a todos vocês Paz, saúde Feliz ano novo Para todos Brilabino 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto